Música 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 Bom, amanhinho, hoje estou aqui Mr. Mai e bem vindo a mais uma aventura espacial aqui no Star Citizen e hoje vou-vos mostrar uma nave nova que não é minha eu não a tenho esta nave é estupidamente cara estamos ao lado de uma nave que guanda uns 250 euros mais ou menos mas este fim de semana é gratuita para se poder experimentar portanto toda a gente que tiver o jogo pode pegar e experimentar a nave e é isso que vamos fazer, vamos fazer um teste da nave vamos aqui, é esta aqui vou em guarda, eu tenho aqui mais naves que o que realmente tenho, por exemplo esta aqui eu não tenho, também é outra que está para experimentar mas é esta que eu quero vou fazer request, maravilha D-09, portanto o D-09 é nesta aqui esta nave é uma nave de combate de longo alcance eu tenho duas naves de combate, tenho a Gladius eu tenho a Ornett a versão Super Ornett que é a versão mais equipada a nível de armas e melhor motor se não me engano esta aqui é considerada uma nave de longo alcance é grande, é suposto ter camas eu cometi viagens e coisas do género bastante armada, tem muitas armas mas algumas terão de ser controladas por uma segunda pessoa portanto, para triplar para triplar sozinho eu não sei se será mais indicado maninhos olhem só para esta beleza que nave gigante olhem para este canhão que é besta é um Apocalypse Revenant Ballistic Gatling que é brutal aqui tem quatro canhões nível 2, aqui está são uns ok, são uns Bering são lasers e aqui tem tem quatro mísseis de cada lado são os Ordinance Ignite 2 são bastante poderosos e em cima tem uma torre com uma gun não, acho que estão duas já tem duas guns size 2 em cima ok vamos lá ver então a nave brutalíssima, brutalíssima mesmo muito, muito bonita estas asas estendem-se quando em voo eu sei que sim é a primeira vez que vou experimentar isto mas eu sei que é assim porque eu já conheci esta nave apesar de nunca a ter experimentado nem nunca ter estado tão perto dela esta traseira é lindíssima portanto, vamos lá vamos abrir aqui a porta de trás este vídeo é apenas para mostrar a nave que é uma nave que eu acho que vale a pena ver aqui muito bonito wow, wow ok bugzinho já sabem que estou tem os seus bugs já damos aqui o que é isto wow, temos aqui olha oh, maravilha tomar banho dá para lavar as mãos acho que isto dá para lavar as mãos dá para ui, dá para arrear aqui a giga ok, para já isto não está a funcionar mas temos aqui uma casa de banho com ótimo aspecto que é isto ok já estou a ver que isto é um painel de controle para um segundo jogador ok, como é a ver eu não posso estar a controlar os dois ao mesmo tempo porque eu estarei à frente a conduzir portanto, tenho aqui isto tem o que é weapons não sei o que é isto power, shields ok, será mais ou menos isso por já acho que não dá para usar mas isto é para um segundo jogador portanto, vamos largar isto não podemos agora estar a usar isto isto só deve funcionar quando ela não tiver em funcionamento como é óbvio isto aqui, não sei o que é eu diria que isto são camas mas por já não devem estar a funcionar não, não parece que tem uma opção para usar isto aqui mas não sei o que é que é portanto vou subir para a torre cheira-me que talvez seja do lado de fora da nave porque aqui dentro também não consigo ver como é que sobe para a torre e agora vamos então dar uma voltinha na nave o som está muito giro a nave é muito difícil ok, vamos ah ok, já abriram as asas mas o simples facto de ligarmos a nave, estão a ver já abriram as asas laterais muito louco, muito louco mesmo não, 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 por acaso não nesta visão isto não está correto ok, esta é que está correto vamos levantar sabem que eu estou ok, é ágil estou a fazer aqui uma pirueta logo no arranque portanto vamos apontar isto para ok, é assim vamos lá para isto daitinho vamos tirar o landing gear vamos sair daqui ok nível de velocidade 210 na velocidade da bala de manobra de ataque de combate vamos para a velocidade máxima vamos ver o máximo que isto dá 625 ok, não é muito mas estas naves ok, já te acabo de já parti um bocado a traseira da nave ok, que é bom, é bom muito bom aqui sou eu gajo muito mausão ok, as armas são brutais brutais exato, a traseira está um bocadinho assassinada peço desculpa fui ao levantar estava numa visão errada mas ela funciona bem na mesma que é bom é bom sinal portanto vamos vamos ao ok, vamos aqui ao correio-lá-se ao serviço vamos ter que arranjar a nave ela é emprestada não a vamos devolver com a traseira amassada ok, vamos lá maravilha vamos chegar então perto aqui da zona isto eu nunca vos mostrei penso que nunca vos mostrei em nenhum vídeo isto é uma estação espacial em que podemos reparar a nave e recarregar armamentos e coisas do género exato vocês vão dizer que a nave tem minor damage é verdade fui eu que estraguei sem querer peço desculpa ok, não se tornará ok, paramos vamos aterrar não não posso nesta não dá será que não dá nesta por ser grande parece que está a me indicar para ali ok, será que não, mesmo assim ele vai apontar para ali vamos mais um bocadinho para aqui ah ok já percebi é aqui que ele quer com a terra ok, aí tem-se apagadinho tenta não estragar então, é nesta ou nesta aquele lado chatíssimo não estou a conseguir acertar aqui com o sítio correto vamo lá, vamo lá temos que ter isto portanto, vêm aqui os robôs será que a nave vai ficar direita mas agora estou curioso ui, maravilha muito obrigado foram extremamente simpáticas temos uma nave agora sim está na nave direitinha e siga não ok, eu não quero mais nada ok, vamos ter então um landing gear vamos ver aqui várias visões ok, vamos lá experimentar as armas ui, ui, jesus que coisa mais linda ora bem, eu gostava e se fôssemos tentar abrir uns piratas em algum lado vamos ver aqui as missões um sítio qualquer que parece a piratas talvez aqui um repair array normalmente aqui costumam aparecer piratas se não me engano ok onde é que temos os gajos ok, vamos lá então vamos fazer aqui um quantum jump por acaso estou curioso de perceber a agilidade da nave ok, aqui veem eles será que sim? já vamos ver isso primeiro que eu já testarei ok vai já dois mísseis só para não dizer que vais daí vamos já dois mísseis aí na tua direcção jovem vou agressar uma mandar mísseis também mandei um flare bom, não é fácil acertar nos pontos ok estou muito perto sobre equipar estou super perto ok, estas armas não são muito fáceis antes de fazer hein não posso dizer OK vai ter um e-vaiah aqui ó mandado-lhe aqui as mísseizinhas Boa, foi aos mísseis, algo estranho se passa que eu tenho uma nave a andar a roda, eu acho que eu devo ter a nave danificada, estou a ter dificuldade em controlar a nave, ok? O poder de fogo é muito forte, um no outro não sei porque me estava a conseguir acertar, algo estranho. Deixem-me ver a nave por fora, ok, eu vi logo, a nave está danificada e estou sem controle, a nave está a driftar do lado esquerdo, ela já estava, não foi quando eu bati, eu já estava a sentir isso, eles devem ter atingido na asa naquele momento, portanto, portanto é assim, ok, vamos ver a nave aqui, o poder de fogo é bastante razoável tipo estas duas, aqui em cima isto está a disparar com 4 ao mesmo tempo em baixo com uma gasoline poderosa tem em cima a torre, nós não conseguimos controlar, ok? E ainda tem 4 mísseis de cada lado. É assim, maninhos, espero que tenham curtido, não se esqueçam, mandem a grande like, façam subscribe, fiquem bem, até a próxima e fui!